Por volta das 19 horas deste domingo, este acidente foi registrado na rua Ivaí, no bairro Jardim Floresta, em Pato Branco. A colisão frontal aconteceu entre dois veículos Gol. Duas pessoas ficaram feridas sendo conduzidas a caso hospitalar pelo CIAT do Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. Danos de grande monta nos dois veículos. A polícia militar registrou a ocorrência.